Por que você partiu A falta de você É você quem eu amo E não quero pra alguém Se não mora contigo Vou morrer sozinho E não quero ninguém Se não mora contigo Vou morrer sozinho Sem querer ninguém É você quem eu amo Amor da minha vida Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade Gosto de você querida É você quem eu amo Amor da minha vida Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade Gosto de você querida Por que você partiu Sem nada me dizer E me deixou chorando Triste e lamentando A falta de você E me deixou chorando Triste e lamentando A falta de você É você quem eu amo E não quero pra alguém Se não mora contigo Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Se não mora contigo Vou morrer sozinho E não quero ninguém É você quem eu amo Amor da minha vida Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade Gosto de você querida É você quem eu amo Amor da minha vida Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade Gosto de você querida É você quem eu amo Amor da minha vida Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade, gosto de você querida Vem matar essa saudade Eu te amo de verdade, gosto de você querida